O contrato emergencial de 180 dias, depois desse contrato foi prorrogado por mais 30 dias. Nós já estamos em 2021. Infelizmente nós sentimos na pele, mas queremos até se desculpar com você que está aí chateado, dizendo que não tem nada a ver com isso. De fato, você não tem. Talvez você tenha sua moto, seu carro, você não dependa do transporte público. Nem aqui na região você more, talvez, né? Mas a população que aqui mora está há 6, 7 anos sofrendo com descaso público. Repito.